Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento voou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância O que importa é ouvir a voz que vem do coração Pois seja o que vier Tenha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Esse cara na lembrança Esse cara amigo, esse cara que ajudava todo mundo Às vezes parecia que ia explodir Mas depois dava uma risadinha de canto Da mesma forma que parece que ele está até sorrindo agora Pegando mais uma peça na gente E eu queria agradecer a todo mundo Que vocês rezassem um pouco pela gente Por ele, muito obrigado 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 Aplausos 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 Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Marabá perde um grande empresário E nós aqui da equipe do Águia sentimos um desfalque muito grande no nosso clube Até porque o Franco fazia parte da diretoria do Águia desde a fundação Era um conselheiro até hoje da nossa equipe e um colaborador Foi patrocinador da equipe do Águia E sempre que nós precisamos do Franco, que bateu na sua porta Ele sempre teve para colaborar Então a gente está sentindo uma perca muito grande Todos nós da equipe do Águia estamos profundamente lamentando essa perca Toda a região do Pará está perdendo hoje Uma pessoa que, não só como empresário, mas como cidadão Como pessoa humana que ele sempre foi E vamos, como se disse, sentir muito Acho que Marabá está perdendo realmente Uma pessoa que, além de gerador de emprego Que constituiu aqui uma grande empresa Que é um símbolo para nós na área de construção E que, com certeza, esperamos que a família Dê continuidade a esse trabalho Que ele trabalhava diuturnamente, em nome desse nome da Constrofox E o que podemos desejar é que a família possa Continuar esse trabalho E com certeza, onde ele estiver, ele vai agradecer E que nós podemos desejar a família Que nossos pesmos E que, como marabaense, nós queremos Ternar nossos profundos sentimentos Por essa grande perca E que, como marabaense, nós queremos